Olá, fanáticos! Por bem, é da Construtora União que está no seu próximo vídeo, eu, Alexandre Oliveira, hoje passo para dar um recado muito importante para você sobre como se comportar na hora de fechar o negócio. Um negócio que gera muita ansiedade ou também um caos mental, porque na verdade, principalmente quando se trata da compra de imóveis, aquele seu cliente muitas vezes pode estar influenciado pela concorrência, pelo vizinho, pelo amigo inimigo, que na verdade nem sempre está a favor dele de uma casa, e todo esse estresse tem que ser muito bem pensado por aquele que vende. Você tem que estar neutro, você que consegue ficar neutro nessa situação, com certeza fecha mais negócio. Muitos toques importantes para que isso não ocorra, para que você perca, para que você não deixe de vender, ou para que você não perca a venda, vai ser dado agora para você a partir desse momento, desse vídeo, e vale a pena você que é consultor de negócios, ou corretor, ficar ligado nisso. Balançar a cadeira, gente, ó, nervosíssimo. Se você também estiver preocupado muito com os seus problemas externos, você vai ter uma face também não vendável, ou seja, você precisa neutralizar os seus problemas externos e focar naquilo que é a venda, que vai te dar o resultado muitas vezes para resolver os seus problemas externos. O momento de negociação também, deixe todos ficarem ociosos, deixe todos ficarem nervosos, fiquem centrados e só responda aquilo que o cliente perguntar. E outra coisa, se comporte como um doutor daquela situação. As pessoas, quando tudo oscila e você não, automaticamente você encaixa com o líder. E automaticamente as pessoas tomam a decisão, porque a sua face ou a sua colocação deu a elas segurança. Todo mundo vai te medir na hora de assinar o contrato, de fechar o negócio. Se posicione corporalmente, perfeitamente. Se posicione adequadamente. Se coloque e se vista adequadamente para fechamento de negócio. Seja uma pessoa centrada nesse momento. Evite toques de telefone, evite dispersar. O negócio é o momento em que o cérebro, ele avalia se compra ou se não compra. E aí o que que acontece? Você tem que ficar preenchendo as lacunas da dúvida. Mas e se não? Não, não vai existir se, eu vou resolver. Mas você acha, não é um trabalho com acho, eu faço o acerto. Mas você tem certeza absoluta. Essas colocações dão velocidade para que a pessoa pegue a caneta e a se encontrar. Fique ligado nessas informações na hora de assinar o contrato. Se prepare para isso e com certeza você será um fechador de negócio. Até o próximo vídeo.